Ó, eu vou trazer uma notícia aqui, acredite se você quiser, acredite se você quiser, ó, é uma história um tanto quanto diferente. Eu falo aqui, produção, eu falo aqui que a gente já viu de tudo nesse programa, mas a gente não viu de tudo não. O que eu vi não foi nada, é, presta atenção aqui. Um ex-detento, ele saiu da cadeia, tá, saiu da cadeia, paquitão, e lá dentro ele tinha um amor. Aí o que ele fez? Com saudades do ambiente, com saudades do amor, o que ele fez? Ele falou, ah, eu vou fazer um assalto ali rapidinho, aí eu vou ser preso, aí eu vou voltar pra dentro da delegacia e vou encontrar o meu companheiro. É isso mesmo, vamos pra Campo Grande? Você vai saber essa história agora, põe na tela do Pulseira pra gente, vamos lá. Bom dia, Rodrigo, e bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. Pois é, um ex-detento conseguiu o que queria e deve voltar a ser recolhido na penitenciária estadual de Dourados. O motivo seria para que ele ficasse junto de seu companheiro, que também está preso na penitenciária estadual. Uma audiência de custódia na tarde desta quarta-feira resultou na prisão do indivíduo que, após ato de vandalismo no centro da cidade, retornou à delegacia. O homem de 39 anos deve ser transferido para a penitenciária estadual, caso a Defensoria Pública não apresente recurso. Ele estava em liberdade condicional, mas cometeu um furto. Na delegacia, ele foi solto para responder em liberdade. Indignado pela soltura, no dia seguinte, ele destruiu vasos da Praça Antônio João e danificou uma vitrine de uma loja, onde foi detido e encaminhado novamente para a delegacia. Após deixar a delegacia, ele furtou uma bicicleta na noite de segunda-feira, próximo ao shopping da cidade. Ele fez questão de esperar a proprietária vê-lo para que a polícia fosse acionada. O pedido de conversão de prisão em flagrante para a preventiva foi feito para garantir a ordem pública, porque o homem tem vários antecedentes criminais. Ele deixou a penitenciária estadual após cumprir pena. Contudo, ele disse que na delegacia, o cumprimento ainda do companheiro tinha muitos anos para puxar. Isso chamou atenção pela parceria de todos os casos, porque é o amor falando mais alto.